Me perguntaram se eu sou de arrux Está na cara de barulho, meu vento Sou do Rio Grande, mas de paz do mundo Cabe todo mundo com muito respeito Mas se alguém me pisar no barra Meu rebote, Fábio, Bússichu, tá feito Mas se alguém me pisar no barra Meu rebote, Fábio, Bússichu, tá feito Agora só foi a nossa família Nossa, eu nervoso, me encarei com medo Meu rebote, Fábio, Bússichu, tá feito Meu rebote, Fábio, Bússichu, tá feito Mas quando nos ando até ter um prédio Eu sou garroxos e minha vida 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 Ela é louva Meu beijos e minha vida Me perguntaram qual é a razão Eu paro tudo e cê faço o contexto Eu já tô aqui sobre a terra do trigo Tenho um pouco amigo quando luta a lente Era um pedaço do Rio Grande amado Orgulhar o estádio como o Rio Grande se Era um pedaço do Rio Grande amado Orgulhar o estádio como o Rio Grande se Dá-lhe um bom dia perguntar se eu não sou Me dá licença, eu vou tirar o cavalo Eu trazendo agora, atravessei os estados Tente andar apressado, me tirei o total A lenda brinda, a lenda é o mundo Sempre em paz, o fundo, o cartão é jogado A lenda brinda, a lenda é o mundo Sempre em paz, o fundo, o cartão é jogado É, meu parceiro O nosso estado do Paraná não fica pra trás